O modelo desde bebê, Bianca venceu o primeiro concurso de beleza aos dois anos de idade. Foi no Japão, pouco antes de se mudar para Anápolis. Aqui, continuou a carreira, vencendo várias outras competições, entre elas o Miss Anápolis Infantil. E a Bianca acabou de alcançar o ponto mais alto na carreira dela como modelo. Há dez dias, ela venceu o prêmio Brasil Fotogenia, disputado em Águas de Lindóia, São Paulo. E o interessante desse prêmio é que ele não tem categorias. A Bianca, para conquistar o título, teve que competir com outras 30 pessoas com idades entre 5 e 18 anos. Com apenas 9 anos, Bianca revela num bate-papo por que se destacou entre outras candidatas. Além de bonita, é muito educada e inteligente. Eu não preciso ficar forçada, eu só me solto e vou. Tudo que eu aprendi na minha aula de passarela, tudo que eu aprendi de fazer pose. Nas redes sociais, Bianca tem milhares de admiradores. Esta empresária tem um casal de filhos, Pedro Gabriel, de 7 anos, e Maria Luíza, de 5. Os dois participaram do mesmo concurso que Bianca. De lá para cá, se tornaram amigos inseparáveis. A Bianca sempre se destacou e a Maria Luíza se inspira muito nela, no que ela faz, assiste os vídeos dela para tentar fazer igual. Acabou que virou uma amizade, a gente tem uma grande amizade sempre na torcida pela Bianca. A mãe da modelo conta que a família veio do Japão, depois do último tsunami. Uma experiência traumática que ela não conseguiu superar. Eu achei que ia acabar o Japão. Você ia nos mercados, não tinha mais leite, fralda nas prateleiras. Aí foi aí que eu decidi que viver dessa forma não dá. Aí que a gente resolveu para voltar para o Brasil. Agora faz questão de ver a filha feliz, mas sem descuidar da disciplina. Para isso, fica de olho nos hábitos da Bianca. A gente tem que ter toda a preocupação com a saúde dela, com a beleza dela. Eu sempre peço para ela estar passando um protetor solar, beber muita água. Com a carreira só começando, a japonesinha segue dedicada. Mas ela mesma faz questão de explicar. A preocupação agora é com a escola. Afinal, beleza não é nada sem cultura. Não é por causa que eu sou o mesmo modelo que eu tenho que ficar só naquilo. E também a gente não pode largar de estudar, né?